Estamos reunidos aqui no gabinete do prefeito fazendo a assinatura do contrato de repasse, são dois na realidade, que é para a construção dos prédios novos do CRAS e um prédio para o CREAS, que era um tão sonhado nosso aí, que seria um centro de referência especializado. Hoje a gente nem tem no nosso município, não temos ainda uma equipe, mas a partir do ano que vem com certeza estará tudo estruturado. Bom, secretária, após essa assinatura, quais são os próximos passos para que essa obra aconteça? Então, após a assinatura agora do contrato de repasse, já no início do ano, a gente vai estar dando andamento nas licitações, na contratação da empresa e nos demais passos para a construção e finalização dessa tão importante obra para o nosso município. Bom, prefeito, mais uma notícia importante aqui para o nosso município, essa assinatura deste convênio que vai trazer melhorias para a população. Sem dúvida nenhuma, isso já era uma luta antiga de a gente trazer o nosso CRAS, porque o prédio que ele está se torna aqui é da União. Então, aquele terreno que a gente pleiteou lá atrás, isso que a gente vai ver que é o ali de frente, se tem condição de nós fazermos ali. Mas nós vamos estar vendo o melhor local que vai atender a população. E a gente quer agradecer ao senador Jaime Campos, que disponibilizou essa verba, né, Angelita, quando nós estivemos em Brasília. Às vezes é isso que a gente fala, a gente vai buscar o recurso. Por quê? O recurso está lá, à disposição dos municípios. Quem chegar na frente é aquele ditado, bebe água limpa, que foi o caso de Alto Garça sendo contemplado com essa indicação, com essa verba aí, essa emenda do Jaime Campos, nosso senador, que a gente agradece demais pelo trabalho que ele vem fazendo em todo o estado. Bom, vice-prefeita, a senhora como secretária de Infraestrutura e Obras também, mais uma obra que está chegando aqui para o nosso município para o próximo ano. Sim, mais uma obra, com grande alegria. Quero aqui agradecer a nossa equipe técnica, né, para que isso acontecesse, tem um antes, né. Então, nós fizemos o cadastro, quero agradecer aqui, através da Secretaria de Finanças da Selma, a nossa gerente de planejamento, a Joyce, aos engenheiros do município, o Cristian e a Jéssica, que fizeram esse cadastro, né, junto lá ao sistema do governo federal, e a equipe da Secretaria de Assistência Social, através da Andréia, também, que é um conjunto, né, os dados, as informações, a necessidade, qual que é a nossa demanda de autogarças. Então, a equipe toda trabalhou unida, fizemos esse cadastro junto ao governo federal, né, tivemos em Brasília, né, eu juntamente com o prefeito, buscando esse recurso, e aqui agradecer ao senador Jaime Campos, que destinou essa verba para o município de Autogarça, para a construção dos dois prédios. Então, isso é muito importante para a Autogarças, para a nossa gestão, que é o trabalho nosso diário aí, de correr atrás de recurso, de ir e realizar as obras no município. Então, será a construção de dois prédios novos, que é muito importante para a nossa cidade, e principalmente também, não só para os nossos funcionários, né, os colaboradores que trabalham num ambiente adequado, como também para a população que vai ser usuária ali, que frequenta todo dia esses órgãos. Bom, prefeito, é importante a gente falar também, né, sobre essa qualidade de vida que a vice-prefeita mencionou agora, para o funcionário e também para a nossa população. Ah, sim, é onde a gente agradece o trabalho maravilhoso, né, que a Andréia vem fazendo, frente social, juntamente com a equipe. Sempre a gente fala, nós trabalhamos em equipe, mas nós também não podemos esquecer a Caixa Econômica Federal, que é um dos maiores parceiros de todas essas realizações também que a gente vem fazendo no município. Essas obras federal, a Caixa está sempre aí na frente, nos ajudando.